Salve galera, Bodão aqui na área, essa é a parte 3 aí do nosso vídeo do desafio do Mega Man X, Nuts. Tamo indo sem nada, pegamos absolutamente só o que o jogo obriga a gente a pegar. Fizemos todos os chefes na Buster, agora na Boss Rush a gente vai fazer nosso poderzinho. E a gente vai tentar fazer os últimos chefes aí, pelo menos uma vez ou duas. Na Buster, eu acho que eu não consigo, porque tem a aranha do satanás, enfim. O carrinho até dá, o segundo chef dá, o terceiro... mas vamos ver, vamos tentar. Então, se você não é nosso inscrito, por favor já arrebenta o botão aí de inscrever-se ou subscrever-se, ou enfim, o botão vermelho aí embaixo, vocês sabem qual que é. Tamo rumo aí aos 300 inscritos, se você gostar do meu conteúdo, por favor já deixa aí logo o seu joinha pra fortalecer o meu trabalho e fazer o YouTube entender que esse vídeo é muito bom e mandar aí pra outras pessoas, na nossa descrição, todas as nossas redes sociais pra você ficar por dentro de todas as coisas que estão acontecendo e ser avisado devidamente, caso o YouTube fale, dos vídeos que eu tô lançando. Então, bora! Agora, o Zero chegou, né? Depois de, coincidentemente, você ter matado todos os oito Mavericks, ele achou a fortaleza do Sigma. Ó, essa parte vai ser encardida de passar sem a... Sem o Buster carregado, mas vamos que vamos, né? Ó lá. Aqui eu ir... Nossa, mano, eu tô tomando dano de graça. Tá, aqui eu vou tentar ir com o tiro do... O Homey Torpedo. Homey Torpedo. Porque senão acontece isso. Aqui o tiro do Tatuzinho carregado seria muito melhor. Porque ele cria um campo de força em volta, mas a gente ainda não tem a Buster. A gente vai ganhar do Zero a Buster dele. Agora no... Assim que ele bater as botas, né? Como sempre. Beleza. Ok. Homey Torpedo. Aí, boa. Esses bichinhos, eles não são... Fortes, mas eles são... Irritantes. E essa... Partezinha aqui... Eu poderia subir por fora? Poderia. Eu sei... Eu sei fazer isso? Não, não sei fazer isso. É muito chato essa parte. É muito chato. O cara que pensou isso aqui, ele é um corno. Na moral. Ele é muito corno. Porque se você perder o timing da plataforma, mano... Você pode ir para a morte. Olha aí, ó. E ele vai aparecer de novo. Fica vendo, ó. Olha aí, ó. A sorte que eu pulei... Por cima dele... Para não ser arremessado ali... De graça. Aqui acho que não tem mais nenhum, né? Tem... Tem o safado ali. Tá aqui... A gente tem que proceder... Com o Calchon. Calchon. Cara, eu nunca fiz essa subida aqui... Ah, não. Essa subida eu fiz. Aqui eu vou tentar fazer um glitch... Para a gente economizar tempo. Aqui eu tenho que passar... Antes da... Da mensagem ali... Acabar. Beleza. Antes desse quadro fechar, senão o jogo dá... Soft Lock. E aí eu pulei uma parte importante aí do jogo. Agora é só morrer para o Vaio. Eu pulei um diálogo, na verdade, ali. Fica só mais a nível de curiosidade... Que tem isso aí, mano. Porque aqui a gente vai morrer. A verdade é essa. A gente vai perder. O Vaio vai tentar atropelar a gente... E o nosso Curirin robótico vai se matar, para variar, né? Mania de acionar os poderes, mano. Eu acho que eu vou com os poderzinhos... As fraquezas do chefe nesses últimos... Porque não vai dar. Aquela aranha é muito desgraçada. E se eu voltar lá no começo dessa fortaleza... Eu vou ficar muito puto comigo, mano. Olha essa bingola. Esse pau murcho do Mega Man X, mano. Meu Deus. Meu Deus. Eu já tinha que tomar, viu? Ok. É, o que eu já fiz com a fraqueza, né? Eu já tinha até esquecido, mas tá bom. Não, com essa vida... É muito encardido, mano. Vai, Zero. Dá esse canhão para nós aí. Que pelo menos a gente tem um pouco mais de poder de fogo, porque... Beleza. Agora a gente tem a fase 3 aí do... Da Buster. Aqui a gente vai fazer isso daqui. E agora a gente pode utilizar aí do... Algumas coisas, incluindo esse... Ah, não, é o Boomer Quanger. Tô achando que é o Tio Penguin. Agora a gente pode... Usufruir aí dos tiros carregados. E agora o Boomer Quanger vai passar um sufoco na minha mão. Porque ele simplesmente não me pega ali. O quê? O que foi que você disse? Assim você pega, né, Quanger? Mas beleza, aí eu posso atirar, né? De qualquer posição. Olha essa pingola de vida, mano. Meu Deus. Ok. Só vai, Mega Man. Só vai. Lá na frente a gente... Olha isso, mano. Nossa. Caiu muita vida aqui. Beleza. Fechou. Já não vai dar, mano. Não vai dar pelo simples motivo de que essa aranha é desgraçada, mano. A chinela vai cantar mesmo, né? Eu nem sei se eu vou conseguir passar daqui, mano. Porque ela é muito chata, né? Ó, tá vendo? Tá certo que eu já sabia que era ali, né? Mas... Beleza. Pra onde você vai, fia? Beleza. Ainda corre o risco de eu não acertar ela. Preciso ter um... Um posicionamento do Jiraiya aqui, fio. Ah! Desgraçado. Beleza. É muito chato esse bicho, mano. Ok. Se eu errar o timing, eu erro o tiro, aí eu perco a vez. Igual agora. Ainda mais... Fica mais difícil quando ela tá mais longe. Beleza. Ali ela quase comeu meu... Meu orifício bufante ali. Mas tudo bem. Vocês vão perguntar, mas por que que você volta pro meio? Porque o meio... Eu morro. No meio eu morro. Entendeu? No meio eu morro. Vamo lá. Ai, meu traseiro. Vamo lá, vamo lá. Eu falei que eu não ia passar dessa aranha. Essa aranha, ela dá trabalho mesmo quando você já manja... Os padrões dela. Ela é satanenta, mano. Boa. Tá, pegou na retranca. Ah! E essas aranhinhas dela doem demais, mano. Beleza. Não tem como ela voltar. Se ela só descer... Se ela só descer, eu morro. Porque ela é o diabo em forma de aranha. Sério. O Frodo teve problema por causa daquela merda daquela aranha. O cara não sabe nada. Puta que pariu, mano. Como que ela sabia? Não, o cara... O cara que programou a inteligência artificial desse bicho... Olha, vai se fuder. Ah! Vá, merda, porra! Vá, merda! Vá! Vá! Tá, ela não consegue mais isso. Porque você tem que fazer quase um... Um PHD em física quântica e matemática pra saber. A trajetória da aranha. Olha lá, véi. Vai tomar no... GOOOOOOL! 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 Parece prova de física, cara. Acha a trajetória da aranha com base na velocidade, movimentação e não sei o que mais. Vai tomar banho. Hum. Tá. Deu pra salvar, pelo menos. Ah, foi na retranca. Eu não virei pra ela. Tá. Agora estamos indo bem e o padrão dela está ajudando também, né? Porque ela não está jogando nessas aranhinhas do... Mas é só falar, né? Não está jogando nessas aranhinhas do satanás, não é? Não está jogando nessas aranhinhas do satanás, não é? Ah, toma banho! Olha aqui. Ela sabia! Ela sabia que eu ia pra aquele lado. Sério, cara. Sério. Quem programou isso aqui, mano? Lá vai. Ah! Por que não enfia essas aranhas no olho do... Ah, quem dera toda vez fosse fácil assim. Bom. Dos males do pior, eu não gastei tanto gelo. Difícil passar dela, velho. Mesmo com a fraqueza. Ela toma pouco dano. Ela toma um tiro de buster carregado, velho. Com a fraqueza dela. Não é como se dropasse muito a vida, sabe? Ah, ela veio pra cá, agora não consegue voltar pra lá. Ah. Olha ela. Ah! Ah! Trouxa! Ah. Ah! Vem, 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 vem. Ah, mano. Vai se fuder, velho. Vai se fuder. Pior aqui. Ah, é difícil, velho. Ah, ela já começa... Já começa daquele jeito, né? Delícia, delícia. Se essas aranhas ainda soltassem algum... Não dá, mano. Não dá, velho. Ah! Por que você não pega essas aranhas e enfia no olho do tornado? Meu Deus. Que parto, mano. Vamos fazer um desafiozinho pros duzentos mil, duzentos e... Se ainda fosse duzentos mil, ainda... Ah! Não. Vai, mais uma. Vai, mais uma. Tá, eu sinto que vai dar certo. Tá, eu sinto que vai dar certo. Ah! Olha isso, mano. É dois hits. Dois hits. Se ela me acerta... Se eu der dois hits de contato nela, ela me mata. É muita safadeza, velho. Não, e fica jogando esses cocôs de aranha aí. Só falta ela fazer isso no primeiro turno, tá ligado? Morre! Vem, 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 vem. Olha lá. Aí, aranha. Aranhinha. Aranhinha. Agora, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso! Vai acontecer isso! O cara que programou isso, velho, ele tá de parabéns, mano. Ele tá de parabéns. Ele deve estar trabalhando em algum Dark Souls agora. Não é possível. Por que que você não joga essas merda no inferno? Ah! Olha, 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 olha. A sorte. Tá, não deu, não foi a melhor coisa do mundo. Esse microfone tá foda, né? Vai, vem, 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 vem. Ah! Ah, garoto! Vem! Aí ela faz o quê? Ela joga aranhinha. Por quê? Porque ela sabe que eu tô morrendo, essa filha da puta! Segundo dia. É, muito bom, muito bom. Estamos aqui, de novo, pela milionésima vez. E agora eu descobri que tem um negócio que chama Detect Gamepad Changes. E eu não preciso fechar e ficar abrindo e fechando a porcaria do emulador. Ha, ha, ha. Bom. Vamos atrás aí da aranha desgraçada. Ai, essa aranha. Na verdade, esse final de jogo vai ser uma delícia, né? Vai ser uma maravilha dos deuses. Ah, velho. Ó, tá vendo? É disso que eu tô falando. Puta boss desgraçado de chato, mano. Olha! Se ele não jogar as aranhinhas, já ajuda um bocado. Ah, eu achei que ele ia vir. Boa! Boa! Ah, mas pegou, né? Mas pegou. Foda, viu? De novo! Vamos lá, round 2. Boa! Ui! 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 Esse contribuiu, hein? Vai, vem, 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 vem. Boa! Aqui, ó. Tá bem, me ocupar pra cova, mano. Aí ela fica absurda de rapta, mano. Oh, meu pai! De novo! Toda vez que essa aranha desce, mano. Meu cérebro faz um milhão de contas por segundo e não chega a conclusão nenhuma, mano. De novo! Agora vai. Olha isso! O nego já começa me ferrando, já, ó. Pelo menos eu não tomei dano. Ah! E é safadeza demais. Olha isso! Pelo menos eu não tomei dano. Que lado da puta! Esse padrão dela jogar um pouquinho, depois jogar outro pouquinho, é o pior de todos, mano. Ele engana, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ela desceu. Ela desceu. Ela previu que eu ia pra lá. Ela previu. Tiro! 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 Ó lá, ó lá, ó lá. É o pior padrão, mano. Beleza. Ui! Ui! Beleza! Tô ficando vacinado. Uuuu! É foda. Aí ou você dá o dash bom ou você dá o dash ruim. Aranha desgraçada. Ah, eu sabia que ela ia vir pra cá. Mas eu não botei fé, mano. Vocês acreditam que o desafio, na verdade, o nudes lá, o zero no platina, na verdade, é ainda sem poderes? Não, muito obrigado. Deixa pro Charivan fazer essas coisas. Não quero roubar o estrelato do cara, não. Até parece, mano. Um dia eu chegar e jogar metade do que o Charivan joga. Vou deixar uma cena aí, depois, na conclusão, como que um profissional faz, tá ligado? Agora a re-NG ajudou muito. Ah, claro que ela desceu ali, é claro. Eu vou passar essa merda. Fica ligado que eu vou passar essa merda. Uh! Uh! É. Gingando com a aranha. Ah, mas... De novo! Passou pro lado de lá. Agora ela não veio mais pro lado de cá. Perno. Boa! Toma! Uh! Ah, não! Uh! Ah, claro que ela ia descer reta ali, filha da puta! Para, desgraçada! Tá morrendo, tá morrendo! Uh! Não botei fé! Eu achei que ela ia descer bem na minha cara! Chegou agora! Ah! 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 Beleza! Escolheu o pior caminho pra ela! Beleza! Tá indo, tá indo! Beleza! Ok! Estamos indo! Ah, claro! Double Hit! Ela me acertou em cima e embaixo! Tem uma hora que você fica encurralado, mano! Essa filha da puta te encurrala, mano! O cara que programou isso aqui, mano... Ele devia ser o melhor programador de chefe, velho! Da história! Sério! Porque a inteligência artificial dela é safada de bizarra, mano! Beleza! Tá! Ainda estamos ok! Ah, não! Eu dei um totózinho de nada, velho! De nada! Tá bom, vai! Tá bom, vai! Tá bom, vai! Claro que dessa vez eu não vou colocar... Ah, metadinha, metadinha, metadinha! Uh, desgraçada! Aranha lazarenta, mano! Não dá tempo de sair dali! Ah! Maledita! Uh! Uh! É, claro que ela ia vir aqui, né? Nossa, mano! Tem umas RNG... Dessa aranha aqui é foda, velho! Não dá, velho! Não dá! As RNG dela aqui é embaçado, mano! Ela vem com sangue no zóio mesmo! Ela vem pra te jantar! É, só desgraçada! E tem uns, mano, que não dá pra saber! Até... Ó, até ela pegar um padrão, mano, não dá pra saber! Nossa! Olha, minhas olheiras até já diminuíram um pouco, hein, mano! Ah, sua desgraçada! Ah... Se eu não tivesse dado o dash cagado, né? Beleza! Ah, ela veio pra cá! Ela veio... Difícil, hein, mano? Ah... Um... 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 Fiquei com medo, fiquei com medo Agora ela me trolou muito Uh, eu ia dar de cara com ela Essa brincadeirazinha de gato e rato tá foda, viu Mano, com esse tanto de vida é difícil passar sem energy tank, sem nada, mano Sem sub-tank, foda, velho Tá, pelo menos eu acertei o tiro Uh Essas aranhinhas também são chatas pra caralho Ah Não pus fé, mano O foda é essas aranhas, mano Porque aí você tem que desviar e acertar a aranha ao mesmo tempo, mano Aí se foder, velho Ó lá Beleza Aqui eu dei sorte Ah, claro que ela vai me confundir jogando essas porcarinhas em mim Tá, tudo bem Agora para de jogar essa merda Agora ela tá muito rápida, velho Olha isso, desgraçada Uh, falta só um, velho Tomar no cu, aranha do satanás Agora ela não faz mais Mudou o padrãozinho dela Mudou, mudou o padrãozinho Mudou o padrãozinho O padrãozinho hétero top Filha da puta Ah Ah, ela quis ver de novo Ah Ah Padrão ruim Padrão ruim Vamos lá Ah Essa não teve graça Aranha foi pro lado certinho Uh Não pegarás Não pegarás Uh Vem, 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 vem Ah Emocionei Oh Filha da puta Uh, vem, 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 vem Ah, garoto Vamos, vamos, vamos Uh, só mais um, só mais um Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pode não, pode sim Pode sim Pode sim Pode sim Morreu Morreu, 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 morreu